Mãe não quero boate, mamãe quero ir pra gaiola É baile de favela que a sua filha gosta Mãe não quero boate, mamãe quero ir pra Colômbia É baile de favela que a sua filha gosta Vai, 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 vai Desce com a mão e rebola, desce com a mão e rebola É baile de favela que essa novinha gosta Desce com a mão e rebola, desce com a mão e rebola É baile de favela que essa novinha gosta Desce com a mão e rebola, desce com a mão e rebola É baile de favela que a sua filha gosta E vai sentando, sentando, sentando e rebola Vai sentando, sentando, sentando e rebola E vai sentando, sentando, sentando e rebola E vai sentando, sentando, daquele jeito Nem Messi, nem Cristiano Ronaldo Mais um golaço na gaveta do homem Vai lá pra ela, mena Mamãe não quero boate, mamãe quero ir pra gaiola É baile de favela, que a sua filha gosta Mamãe não quero boate, mamãe quero ir pra Colômbia É baile de favela, que a sua filha gosta Vai, 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 vai Desce com a mão e rebola, desce com a mão e rebola É baile de favela, que essa novinha gosta Desce com a mão e rebola, desce com a mão e rebola É baile de favela, que essa novinha gosta Desce com a mão e rebola, desce com a mão e rebola É baile de favela, que a sua filha gosta Vai sentando, sentando, sentando e rebola Vai sentando, sentando, sentando e rebola Vai sentando, sentando, sentando e rebola Vai sentando, sentando, daquele jeito Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma